E aí povo lindo do meu canal, eu me chamo Tio Maicon e hoje pra quem é lá, Portugal Diário Raiz, inscrito em Portugal Diário Raiz, conhece esse lugar aqui, a nossa antiga casa, porque é isso que você viu na thumb mesmo, nós tivemos que fugir de casa hoje, porque estava impossível meu filho, hoje teve um batedeiro, estão trocando o telhado, quem já está acompanhando no Instagram, arroba Tio Maicon, arroba suxp, já viu que a gente está passando uma dificuldade danada, já são quase 3 semanas de obra, e nessa última semana ficou mais forte, então fugimos de casa. Hoje vamos levar você com a gente pra um dia, mostrando várias coisas, fomos comprar fralda pra picolina, fomos comprar alguma comida, acabamos almoçando por aí, andando na rua, e já tem um spoiler, uma prévia do vídeo de amanhã, que é um vídeo de comprinha, nós fomos comprar um bocado de roupa pra vocês, vocês vão adorar. Beleza? Mas a gente vai partir pra esse conteúdo de hoje, pra esse vlog de hoje que está super massa, eu sei que você vai adorar, quem é lindo, o povo lindo, já começa com aquele super like, e se você não é o povo lindo ainda, já se inscreve, ativa o sininho, que a gente tem sempre vídeo todo dia, trazendo muita notícia pra você. Vem cá, vinheta, e vamos dar esse passeio de hoje com a gente. Mamãe, dá um B. E a primeira parada de hoje, está aqui a mulher chegando agora, daqui da Lidl. E aí, beijão? Eu encontrei chocotone. Semana italiana, ó, fica a dica aí essa semana aqui na Lidl. Está cheio de coisa de Natal já, e também tem muita coisa italiana, inclusive tem panetone chocotone, ó. Olha que top. E tem a dica, a dica Portugal Diário aí, da melhor fralda que a gente encontrou até agora aqui, né? É essa daqui, é da Lupilu, é da marca mesmo do Lidl. E tem os lencinhos, né? Que esse aqui é de recém-nascido, mas tem os para os maiorzinhos, que também é de uma qualidade maravilhosa. Então a gente já contou no Instagram, né, beijão? A gente está fugindo de casa, como a gente já falou também da abertura aí. Estamos procurando o que fazer. Tira a máscara, neném. Pronto, já saiu já. É porque agora na rua também estou andando de máscara, por precaução, né? Por precaução, agora a gente está se precavendo de todo o jeito possível. Mas pronto, vamos, vamos, vamos dar uma voltinha e ficar na rua hoje. Não tem que fugir de casa. Hoje até o carro é confortável, vou ficar aqui deitado. Vamos parar o carro ali, ficar dentro da garagem. Até na garagem está confortável, porque dentro de casa está muito suportável. Mas pronto, vamos continuar nosso dia, vamos continuar o passeio com a gente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Agora estamos no escurinho da garagem do shopping, né, Bezão? É, do estacionamento do shopping. Agora o mozão vai sair, vai comprar roupa. Vou ficar aqui com a picolina. A gente está fugindo, como eu falei, está fazendo de tudo para fugir de casa. Esse vídeo das compras já é o vídeo de amanhã, né, Bezão? É, é o vídeo de amanhã. Então pronto, a mozão vai lá, vai gravar para você, vai comprar algumas coisas, né, Bezão? A gente tem que comprar o quê? Tem que comprar mais roupa para a Natália, porque muita roupa se perdeu. Hoje ela reclamou do sapato, disse que o sapato está apertando o pé. Então a gente provou alguns, todos ela disse que estava apertando o pé e já vou ter que comprar sapato. É aquele famoso estirão dos 3, 4 anos, né, Bezão? Pois é. Uma hora para outra mina dobrou de tamanho. Ela perdeu todas as roupas, só ficou com as roupas que eu comprei, acho que foi na semana retrasada ou foi passada. Mas pronto. Agora vai lá o mozão comprar as coisas, vai mostrar isso aí para o vídeo de amanhã. Fica ligado para você que gosta de comprinhas, gel e spoiler. E pronto, vamos fugir caso mais o que a gente puder, meu filho. E boa sorte, Bezão, aí com o Lívia. O Lívia está dormindo, meu filho. Lívia está roncando. É porque quando ela acorda de manhã, ela só mama e dorme de novo. Hoje ela não conseguiu, por causa do barulho. Agora ela vai descansar um pouquinho, tem 3 horas para dormir. Pois é. Acho que até aí eu vou dormir um pouquinho. Acho que eu vou já ir para cima, parar ali numa sombra, numa árvore, e ficar dormindo. É, pois é, vai para debaixo de uma árvore. Boas compras, vamos lá. Pronto, o mozão saiu. Agora é tirar um cochilinho. Eu dormi. Deu um sono danado, meu filho. Deu um sono. Fica ligado que o vídeo de compra vai ser top, viu? Vai ter muita coisa legal. E está aqui nossa pequenininha dormindo ali, ó. Eita, são gostosos, papai. E, ó, duas sacas. Passou tão rápido no vídeo, meu Deus do céu. Então, daqui duas sacas, o mozão foi comprar mais um almoçozinho no Pingo Doce para a gente comer. Agora vamos guardar aqui na mala do carro. E vamos embora para casa. E pronto, devidamente guardado. Agora é só esperar o mozão chegar. Está aí nossa pequenininha dormindo. Ih, meu papai. Ih, meu papai. Que sono gostoso. Vamos esperar a mamãe chegar com a comida para a gente almoçar. E chegou o mozão. Cheguei. Vamos almoçar o que hoje, bisão? Frango assado e batata cozida do Pingo Doce. E as comidas, está top? As comidas não e roupa. Está top. A gente mostra para vocês no vídeo de amanhã. Enquanto agora vamos almoçar, que eu estou com uma fome danada. Ó, chegou em casa agora. Aproveitou a pausa do almoço deles para vir almoçar também. Isso aqui é tudo fechado, já estão lá em obra. Está aqui os fios lá para cima. Vamos embora. Vamos comer. Está as coisas ali em cima da mesa. Está aqui nossa pequenina, nossa picolina. No sonzinho, um sonozinho gostoso. Ah, inclusive está aqui o formulário de requerimento para pedir igualdade de direitos. Pedir aqui atestado de nacionalidade, declaração de nacionalidade. A gente pegou aqui, já vamos pedir. Inclusive vai ter vídeo também falando sobre isso no futuro, viu? Já fica ligado aí. Deixar aqui nossa pequenina dormindo. Vamos com o papai. Então vamos lá. E aí, Bezão? O que a gente vai comer? Hoje a gente vai comer frango assado, linguiça, batata. Acabou de cair um escomendecido e é só isso. E é quanto? Tudo isso, neném? Não deu nem 6 euros, na verdade. O mais caro foi minha castanha, não foi B. A castanha foi por fora, a castanha deu 2 e pouco porque... Eu adoro essa castanha do caju. Caju, como eles chamam aqui. Pois é, que é a castanha do caju, né? Agora vamos almoçar. Então está aqui o almoço completo. Tem a castanha ainda para ficar forte e ainda tem a sobremesa aqui da Semana Italiana do Lido. Top demais. E agora tem a fralda da nossa picolina. Vamos comer, Bezão, que eu estou com a fome, doná. Vamos sim. Como é, neném, que você estava falando? Olha as compras que a gente fez aqui. Foram dois sacos, dois sacos com bastante coisa. Olha aí. Quem será que acerta para amanhã o preço? Deixa aí nos comentários. Foram quantas calças? Você lembra, Bezão? Foram, para Natália, três calças, três blusas, uma galocha, um pijama, um tênis, dez cuequinhas, um casaco. Para mim foi uma calça e uma blusa, uma manta para a Lívia, duas calças de moletom para a Lívia, um casaco para a Lívia. Bezão, eu acho que deu uns três salários mínimos. Ah, e ainda teve uma toquinha para a Lívia também que eu comprei. Acho que foi só isso. Então, como é, vamos ver quem acerta, é? Deixa aí embaixo nos comentários quem acertar. Se alguém acertar, o valor, assim, exato ou muito próximo, a gente fala no próximo vídeo. É, no vídeo de amanhã. Pronto, agora sim. Agora vamos almoçar, Bezão. Começou, Chá. Começou. A pessoa não conseguiu ficar dentro de casa, começam a parafusar, a bretadeira aí em cima. E começou antes da hora que a gente tinha pensado, né? Porque a gente achava que ia ficar para duas horas, são um e quarenta, né? Porque cadê o outro lugar? Ontem começou de duas horas. Hoje, um e quarenta, já está aí. Ah, vamos procurar o que fazer na rua. Vamos colocar o carro ali, eu não... Eu vou pegar o carro, vou sinceramente para uma pré-fluvial vazia e ficar lá no estacionamento sentada no carro, que é mais jogo. Está ralado, meu filho, está ralado mesmo. Aí eles param cinco minutinhos, aí já voltam. Já estamos aqui de novo, cortando alguma coisa ali, colocando telhado. Desde que a gente chegou ao hospital, agora deu uma aliviada, tá vendo? Tem só uma coisa, mas o de todo dia que deu... Eu sei que é para ficar uma benfeitoria, vai melhorar a parte térmica, acústica, agora parou. Mas pense no negocinho, desde que a gente chegou com o livre aqui, já vai o quê? Estou três semanas disso já. Aí você pode dizer, ah, tio, mas você está se lamentando, mas não é por causa de mim não. Olha aqui, ó. Está aqui, não consegue dormir, se assustando o dia todo. Faz o quê? Com a recém-nascida, com esse barulho em casa, que não fode para a rua? Pode ficar em casa. O pior é que não tem o que falar, porque era uma obra do Plédio que já estava prevista aí, tipo há ano. Então, foi uma triste coincidência de ter sido feita exatamente quando a gente chegou ao hospital, mas fazer o quê? Pois é, meu filho, fazer o quê? Se der errado lá, a gente sai, vai dar uma volta. Vem aqui rememorar os velhos tempos da casa que a gente adorava ficar, nessa pracinha que a gente ficava o tempo todo. E hoje está um dia quente, agora esquentou bastante, está super massa, está bem giro hoje. Aproveitamos para dar uma volta, pegar uma vitamina D e aproveitar a vida de uma forma diferente. Se a gente não pode estar em casa, vamos aproveitar e ficar aqui na rua e ficar de banho. Beleza? Então já fica ligado no capítulo de amanhã que está top, você vai adorar, já participa deixando aí. Quanto você acha que a gente gastou com tudo isso, meu filho? Parece que deu uns três lá no mínimo ali, viu? Fica ligado, já deixa seu comentário aí. Quem acertar, Sueli, vai ficar olhando todos os comentários para contar para você. Quem chegou mais perto no vídeo de amanhã, a gente conta. Ela já está do outro lado reclamando comigo, dando de mamar para livre. Não é, Bezão? Dê um oi aí, ó. Fale, produção. Aí, está vendo? Beleza? Então nunca deixe de sonhar, mas deixe sempre o like. Já se inscreve se não é inscrito e vem para cá, acompanhe a nossa família com vídeo sempre, todo santo dia. 14h02 no Brasil, 18h02 aqui em Portugal. Trazendo sempre muito conteúdo, porque aqui no Portugal o diário é assim. Até se quebrar o teto da gente, a gente grava para você. Sempre compartilhando de tudo. Beleza? Então este foi o capítulo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia. Até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal, convido todos os dias, Portugal diário.